A Arte de Influenciar Pessoas Este livro é dedicado a todos que desejam incrementar seu poder de convencimento, a fim de acelerar e conferir maior consistência ao seu crescimento profissional e pessoal. Em A Arte de Influenciar Pessoas, John Maxwell compartilha o que aprendeu em 40 anos de atuação como escritor, conferencista, orador e pastor. O autor demonstra quais são os principais elementos que determinam o êxito nas relações interpessoais. E aí, se interessou? Então venha conosco e descubra como assumir novas atitudes para potencializar o seu carisma e ampliar a sua esfera de influência. Boa leitura! Construindo sua plataforma Existem quatro formas centrais para que um administrador influente possa criar sua base de poder. 1. Pedir poder emprestado às pessoas que já são influentes. 2. Frequentar lugares influentes onde o poder se concentra. 3. Ter direito à fama, construindo a sua reputação. 4. Controlar sua agenda, elaborando um planejamento eficiente. Todos esses elementos correspondem a um ofuscante flash de obviedade. Assim como a maior parte da arte de administrar, você não está diante de um mistério profundo, um segredo conhecido apenas por poucos iniciados. Trata-se antes de bom senso, algo que infelizmente está em falta nos mais distintos locais de trabalho. Caso seja capaz de aplicar esses quatro princípios, então começará a obter influência. Não obstante, aplicar bom senso no universo mutável, ambíguo e confuso da administração é uma tarefa difícil. Para simplificar um pouco as coisas, é imprescindível saber a quem influenciar e como tecer a sua própria rede de influência. 4. Mapeando a sua rede Mapear a sua rede de influência é similar a uma verificação de estoques, na medida em que mostra o que você possui e o que você precisa obter. Essa iniciativa funciona como verificação da realidade. Caso você não esteja certo se um determinado indivíduo está ou não em sua rede, fique atento. Supor que somos bem conceituados e vistos como altamente confiáveis é um elemento próprio da natureza humana. Em termos práticos, porém, a verdade é mais banal. Enquanto permanecemos centrados em nossos pequenos mundos, tanto mais difícil será entrarmos no radar de nossos colegas. Quando a sua verificação de estoque estiver funcionando, você poderá iniciar a trabalhar na forma pela qual tecerá a sua rede, criando parcerias e alianças corretas, visando a construção de compromissos incrementais. Construindo compromisso incremental Longe dos teatrais discursos de gurus e CEOs acerca de compromisso, paixão e excelência, a rotina de um administrador envolve trabalho pesado, comparável, segundo o autor, a nadar no melaço. É necessário lidar com conflitos, oposições e jogos políticos. Alianças são criadas e mudanças são tentadas para manter as operações diárias em pleno funcionamento. Para Maxwell, o processo de compromisso oferece um bom indício dos motivos pelos quais a administração é um trabalho tão duro. Os administradores podem, a qualquer momento, ter dezenas de conversas de compromisso com diferentes colegas, e cada uma delas ocorrerá esporadicamente ao longo de dias e semanas. Manter-se atualizado e coordenar cada uma dessas conversas, agindo para que elas cheguem às conclusões certas, nos momentos corretos, é um esporte e uma arte exaustiva. Embora os processos comunicacionais possam ser altamente complexos, são investimentos compensadores. Após a criação de um compromisso mútuo, você terá um palco armado para o seu sucesso. Dito de outra forma, terá aliados nos quais poderá realmente confiar. É possível, no curto prazo, intimidar e persuadir as pessoas em relação à necessidade de celebrar certos acordos. Todavia, os influenciadores superam os persuasores. Gostou do nosso resumo? Então, deixei um link na descrição do vídeo para você adquirir este livro com super desconto maneiríssimo. Clica lá e adquira o seu. Muito obrigado por você existir e acompanhar nosso canal. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber os próximos resumos. Valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho